Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui tá cedo ainda, gente. É oito horas e eu tô acordada praticamente não dormi, mas eu me levantei. Não era nem seis horas da manhã ainda. Como eu levantei, porque minha sogra tinha que fazer um ataque hoje, né? Que ela caiu. Aí, recomendaram depois de 20 dias fazer outro ataque. Até na cabeça, pra ver se tá tudo a posto. Porque tinha uma pequena hemorragia, né? Pra ver como é que tá. Aí, o dia era hoje. E a causa dessas coisas que tá acontecendo aí no mundo, não pode ir ninguém, né? Aí, ela foi com a ambulância. A ambulância veio pegar ela. Aí, levaram ela. Agora eu vou... pegar ela. Arrumou tudo direitinho. Aí, levaram ela e agora a gente vai... Meu marido saiu, foi ali na farmácia comprar fralda. Porque as fraldas que eles dão, acabaram. Aí, fui comprar outras. Eu vou arrumar a casa por aqui e esperar, né? É... Espero que não... Não queiram ficar com ela internada lá, né? Não sei. Vamos ver. Façam seu ataque e tragam ela pra casa. Aí, vamos esperar aí quando ela chegar. E agora eu vou dar uma arrumadinha na casa, ajeitar um pouquinho, né? Que tá bom. Barro de manhã de ser oito horas. Não fiz nada ainda. E depois eu volto. Aparece por aqui. Gente, ó. Eu fiz um bolinho de cenoura. Acabei de tirar do fogo aqui. Tô deixando aqui repousar e tô fazendo uma coberturazinha aqui. Coloquei aqui, né? Leite condensado, cacau e... Um pontinho de manteiga. Pra engrossar aqui. Gente, é... Tô preparando... Né? Já é o dia seguinte que eu não tive tempo de continuar o vídeo ontem. Aí, já é o dia seguinte. Eu tô... Vou fazer... Tô descongelando o ragu pra fazer pasta. Minha sogra tá ali sentada. Eu tava ocupada fazendo umas coisas, olhando uns e-mails que... A gente fez pedido de um... Uma cama daquelas de hospital, né? Pra ela. Aí, chegou um e-mail. Eu vi que tinha um e-mail. É... A confirma, né? Que foi autorizado. Aí, eu tive que ligar pra... É... Aí, eu tive que ligar pra... Pra saber o dia em que eles vão trazer, né? A cama. Porque eu tenho que desmontar... Meu marido tem que desmontar ali a cama que tá... Né? Que ela dorme. Que é uma cama de casal. Que era a cama que dormia minha filha. Aí, ela... Ele vai ter que desmontar, né? Pra... Deixa eu levar lá pra cima. E deixar lá. Que é pra colocar essa do hospital no canto, né? Que é mais prático, gente. Pra trocar. Ela sobe, desce, abaixa. Né? Tu tem aquelas grades do lado. Tem aquela coisa pra segurar assim. Mais prático. Aí, eu liguei e o rapaz falou que... É... Um dia antes deles virem trazer, eles ligam pra dizer. Mas eles que, em qualquer modo, só a próxima semana. Lá pra terça ou quarta-feira. Aí, pronto. Tranquilo. É que tem tempo de desmontar, né? Porque eles ligam um dia antes. Aí, dá tempo de desmontar direitinho. E deixar o espaço ali livre. Pra eles virem. Quando eles chegarem, tá tudo no lugar certinho. Gente, eu vou acender aqui o fogo. Porque já são quatro e quinze, quase. E o sol já foi embora. E já tá batendo frio. Aí, eu vou acender o fogo. E depois, eu vou passar... Uma máscara no rosto. Aquelas máscaras... Né? Preta, assim. Aí, eu mostro pra vocês. Agora, eu vou acender o fogo. Porque tô com frio. Tá batendo frio. Meu marido acendeu o fogo agora lá embaixo. Mas ainda não esquentou aqui em cima, não. Então, eu vou acender o fogo. Pra dar uma esquentadinha. Então, eu vou acender a clima por lá. E tenho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.